Toma em ponto, vamos lá falar de bloquinhos de carnaval, Sassá de Madeu. Bora lá, gente, que vai ter bloquinho de carnaval esse ano lá em São Paulo. Sabe de quem? Quem? Do meu queridinho Gustavo Mioto! Ai, meu Deus do céu, eu não vou aguentar o coração. Ainda bem que é perto de São Paulo, né? Acho que eu consigo ir. É um pulo. É um pulinho, gente. Mas você vai mesmo nesse bloco aqui? Bel, não sei, né? Vai que... Mas você viu que o próprio título do bloco é... É que é referente a uma música dele, entendeu? Não é tão necessariamente porque só vai solteiro. O bloco, gente, vai chamar Solteiro Não Trai. Solteiro Não Trai. É, e vai ser um carnaval de rua lá em São Paulo. Estimativa aí de 500 mil pessoas, viu? Caramba, tudo isso? Bastante, gente, né? E o detalhe, gente, o Gustavo Mioto vai tocar todas as músicas dele, porém, com arranjos diferentes. Levada carnavalesca. Exatamente. Nada que a galera tá acostumada aí do Gustavo Mioto, tirando aquela música, mas eu gosto assim. Porque essa eu acho que foi uma pegada diferente com a Mari Fernandes, né? Foi. A mais agitadinha dele, né? Exatamente. Então, ele vai inovar aí o carnaval de rua tradicional, segundo o site do meu amigo Léo Dias. Gente, já tô assim... Como que eu posso explicar? Você tá animada? Animada, tô animada. Nem se for pra acompanhar pelas redes sociais. Meu, eu adoro o Gustavo Mioto, vocês sabem, né? Então, eu acho que vai ser um momento, assim, marcado mesmo. E esse bloco Solteiro Não Trai, vai ter até patrocínio de cerveja, que eu não vou falar agora. Convidados especiais, quem sabendo também. Então... Quem será, hein? Ah, Mari Fernandes, pode ser uma delas. Provavelmente. É. Quem mais? Ele tem parceria com alguns músicos? Vixe, com um monte. Vários? Eu já falei pra vocês que é o Malho, ouvindo o Gustavo Mioto. Até com a Anitta, ele já fez parceria? Já pensou? A Anitta aparece lá? É o Calcinha... É Calcinha Preta? É isso. Calcinha Preta? Ah, ele tem um monte de parceria, sim, viu? Tem aquela parceria também lá, ó. Qual que é? Aquela outra que vai ter lá. Qual que é? Aquela? Qual que é? Não sei. O que você quer completar aí? Deixa eu completar um negocinho. Além desse patrocínio da cerveja e tal, e do esportes da sorte, que também é um outro patrocínio, parece que vai ser gratuito ainda. É, 0,800. É. Carnaval de rua? O que você não vai, então, Sá? Aproveita. É que é solteiro, não trai. É. Nem casada, também não. Mas casada, não, casada, também não. Casada pode estar aí, meu bem. É. Tem um anel de compromisso aí no seu dedo. É que eu nasci no carnaval, gente. Dia 18 é sábado. Eu fui concebida no carnaval, eu fui alguma aventura. Eu nasci no carnaval, entendeu? Faz parte, então, do seu ser? No meu sangue. Imagina, Sá, assim, ó. Solteiro não traz... Tamo junto na Band FM. Band FM. E aí